Os professores da rede municipal se reúnem em assembleia para analisar propostas da prefeitura. Põe na tela. As principais reivindicações dos professores da rede municipal de ensino são investimento de 30% do orçamento de palmas na educação, reajuste salarial baseado no custo aluno, outra medida é a revogação da lei que criou o projeto de salas integradas, além do PCCR, que é o plano de cargos, carreiras e remuneração. Hoje pela manhã, os professores se reuniram em uma assembleia com o sindicato para analisar as propostas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educação. Os professores já estão em indicativo de greve desde agosto. As principais propostas que vêm nos atender, que são os benefícios de carreira atrasada, a revogação do projeto de salas integradas, 30% do orçamento para a educação e o reajuste baseado no custo aluno, na proposta dele não está claro. O salas integradas quer criar uma comissão e nós queremos a revogação. A categoria aqui nós vamos colocar para aprovação a revogação dos salas integradas. Apesar de ser uma lei aprovada pela Câmara, mas a gente sabe que se não está dando certo, ele precisa ser retirado e rediscutido com a categoria. 30% do orçamento é princípio do Sintete, queremos isso. E o reajuste baseado no custo aluno também é princípio e reivindicação antiga da categoria que esse ano o governo não nos atendeu. Eles já haviam se reunido na semana passada durante uma audiência na Câmara de Vereadores para discutir as demandas da categoria. Durante a Assembleia, hoje pela manhã, os professores decidirão se entram ou não de greve. Se alguém da categoria chamar a greve, nós vamos colocar para votação. O que a diretoria está se propondo aqui é discutir ponto a ponto a proposta que o secretário enviou e fazendo o nosso contraponto em cima de cada item que ele elencou. Ele fala que existe consenso em seis das nove propostas, a gente discorda, não existe consenso, tanto é que a gente está aqui agora no momento rebatendo ponto a ponto os argumentos que ele enviou no documento. Em nota, a Prefeitura de Palmas informou garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e remunerações dos professores apesar da queda de recursos feitos pelo governo federal ao município de Palmas. Ainda segundo a gestão, em três anos já foram pagos cerca de 10 milhões e 900 mil reais em progressões e titularidade. Olha, vamos torcer para que não aconteça a greve. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui, principalmente pessoas questionando que muito se fala que o salário do professor aqui na cidade é um salário maior do que Brasília, maior do que Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é o salário mais alto de todo o Brasil. A segunda informação que eu estou recebendo aqui é 3,994,25. E se propaga muito que aqui em Palmas o salário é o segundo maior do que o Distrito Federal. O salário aqui de Palmas seria de 3,954. Mas na realidade, estão me falando aqui, falou Marcão, o salário para professor nível 2 aqui, 3,260. 3,260 e 54. Esse é o valor do verdadeiro salário. É o que estão mandando mensagem aqui, pessoal do comando de greve, tá? Que está informando aqui, foi o telefone, falou Marcão, eu sou do comando de greve. Na realidade, o salário, vencimento base é esse para, vamos, deixa eu puxar aqui, para 40 horas, nível 2, tá? 3,260 e 54. Então, esse negócio de falar que o salário aqui dos professores de Palmas é o segundo maior, existe uma controvérsia. Vamos dar uma pesquisada nisso aí também? É para tentar encaixar esses dois lados aí, tanto o lado que fala que o salário é o maior do Brasil, como o pessoal da greve, o que está falando? Que na realidade, o salário aqui em Palmas é de 3,260. Tem nota aí sobre a greve, meu anjo? A senhora já falou lá no coisa, mas não tem mais nenhuma informação, porque ainda continua, tá? Continua a reunião, agora ainda continua. O pessoal está mandando mensagem aqui, não para de chegar mensagem no nosso telefone. Vamos atualizando aqui devagarzinho, então, não se... Muita gente perguntando, Marcão amanhã vai ter aula? Não sei ainda, tá? Não sei porque hoje os pais receberam comunicado, muitos aí receberam via WhatsApp, que não haveria aula hoje justamente por causa dessa reunião, por causa dessa greve. Mas amanhã não tenho essa informação ainda.